Você já conhece esse adaptador de troca fácil para calcador? Não? Então vamos te mostrar. Ele é composto por esse parafuso, essa outra base de metal que rosqueia, por essa outra partezinha de metal que vai embutida na mola e pela mola. Para fazer a troca, você retira totalmente o parafuso da sua máquina e substitui por este pino do adaptador. Coloca ele inteiro. Depois você coloca esta pecinha de metal que embute a mola e já coloca a mola junto com ele. Pronto! Por último, você coloca essa pertezinha aqui e rosqueia e aperta até dar pressão. É só levantar o calcador, apertar com pressão para o lado e posicionar o seu calcador. Gostou da dica? Compartilha com suas amigas costureiras.